E aí, beleza? Fala aqui, Borders Citizen! Bora falar de CTX-5000? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui, lógico que não vai dar para mostrar todos os timbres dessa máquina, mas hoje você vai ver a seleção de timbres que eu escolhi para demonstrar para você. Então, para você ver todos os timbres, fica comigo aqui até o final. Solta a vinheta aí, doideira! Bom, antes de continuar aqui mostrando para você os timbres, eu gostaria de propor uma enquete que eu vou lançar aqui no meu canal, aqui no canal ICIA Sousa, nem que eu publique ali o link da enquete logo mais, então, para isso você precisa estar inscrito no canal com as notificações ativadas para você ver quando eu lançar essa enquete. Nessa enquete eu vou listar todos os timbres que esse teclado tem e vou colocar lá para você escolher os 20 mais votados, vai ser os timbres que eu vou demonstrar aqui para você. Então, vamos ver a minha seleção. Antes eu gostaria de lembrar aqui que o Juninho RC2 comentou assim que ele queria ver os timbres de strings, né? Então, bora lá que eu vou mostrar para você também os timbres de strings aí para você ver. Bom, como a ideia aqui é só ver os timbres, então eu não preciso mostrar o teclado para vocês de perto, então eu não vou mudar a câmera, tá? Estou sem as outras câmeras agora para fazer isso, então eu vou demonstrar só os timbres. Bom, eu vou começar aqui pelo piano 17, tá? Que é um piano, o time 17 aqui do preset, que é um piano com strings, que é justamente aí uma das dúvidas que o pessoal tem. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, porque são vários timbres, tá? Eu vou aqui para o próximo timbre, que é o timbre de número 19, tá? Que é um mod piano. Eu achei legal esse timbre justamente por causa desse efeito que ele tem aqui de phaser, né? Acho que é um phaser. Estou meio perdido, estou meio zureto porque já é tarde e tal, vai dar meia noite e eu estou meio perdidão aqui com a cabeça mil. O 20, que é o Galaxy EP, meu, eu gostei muito. 20 não, perdão. 29. 0, 29. É o Galaxy EP. O Dynamic EP, que é o U30. Esse eu achei bem legal, porque ele tem aqui um efeito de DSP, tá? Que é aquele efeito rotary, né? Agora vamos aqui para o 38. 38 é um EP também muito legal. O 44, que é um DGP. Agora a gente tem o 50 aqui, que é um Crown EP. Tem uma distorçãozinha, né? Aqui, então, a gente vai para o Cravo. Meu Cravo, eu gosto muito de Reggae. Então tem esse Cravo aqui, que é o 54, que eu gostei muito dele também. Só que aqui eu geralmente faço um transpose, não, o oitavo ele para baixo, né? Para ficar mais grave possível. Serve aí também para tocar um Funk, né? Aí eu tenho a Marimbinha ali, né? 63. A Marimba é legal também. Deixa eu só voltar o oitavo dele aqui. Tá? A Marimba, que eu achei legal. O Click Organ. É o 0,89. Esse aqui também é uma regueira braba. Não adianta usar a modulação, porque ele não modula com o Lesley, né? Porque ele não está modulando com o Lesley ali, né? Mas, fica bem legal para você trocar uma regueira. Então é para fazer um Rock'n'Roll. E se divertir. Aí tem um Amp Organ, que é o oitavo ou o cem. Estou indo bem rapidinho aqui, só para demonstrar. A modulação dele não fica legal ali. Mas, isso eu estou falando de Preset, tá? Você gosta de tocar um Rock aí. Aí vamos lá para a Sanfona, né? Tem um acordeão aqui bem legal. Tem vários acordeões, tá? Mas eu peguei esse acordeão aqui, que eu acho que é Itália, alguma coisa ali. Alguma coisa que saiba para você ver. Não sou tão bom também de acordeão ou não. Bom, eu vou parar um pouquinho aqui pela demonstração, para falar para você que está aqui pela primeira vez. Toda semana eu gravo vídeo aula de teclado, falo sobre tutoriais técnicos, falo sobre tecnologia de música e dou tutoriais técnicos aqui também para você. Então, para você ficar por dentro de todo o conteúdo, se inscreve no meu canal. Acessa também o meu site www.esias.com.br E eu estou montando o grupo também do CTX 5000, tá? Então, para você pegar aqui os assuntos, conseguir falar mais rápido comigo, ter mais informações aí, se inscreve também aqui na lista para você entrar no grupo do CTX 5000 no WhatsApp, beleza? No meu site também www.esias.com.br eu deixo todo esse material organizado, especialmente para você. e nas redes sociais você vai ver mais coisas também aqui que eu tenho no meu canal. Ah, o 113 é um violão de nylon. Esses violões de nylon eu gostei muito, ó. Ele tem um band aqui, né? Tá na dinâmica dele. O 114 também é um violão também, só que de aço agora. também tem um band aqui na dinâmica, né? Tocou mais devagar e não tem band. Aí a gente vai para o 123, que é um jazz guitar. aqui eu gosto também pra caramba, né? E aí você tem um crunch, que é no 138. Isso aqui também é bem legal para a gente tocar uma escaseira aí também. E aí a gente vai lá para o 184, tá? Vou dar um saltão aqui, justamente porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando de timbre aqui, porque tem muito timbre. Esse cara aqui eu gosto pra caramba porque eu toco muita música eletrônica. Então às vezes você precisa fazer uma linha de baixo ali, né? E ele fica bem legal, ó. É bem simples tocar, mas ajuda bastante às vezes o que você precisa aí. Tem o 208 também, que é outro synth bass, tá? Que é o carinha que eu gostei também aqui, ó. E aí agora a gente vai para o Mellow Strings, aí é o que o Juninho pediu, que é o 224, tá? Vamos aqui no 224. Agora vamos para o Slow Strings, que é o 228, tá? Já chegou na metade, hein, gente? Vamos lá. 228, tá? Eu particularmente gostei muito desse String Slow e desse cara aqui também, que é o 232, que é o Warm Strings, tá? Agora nós vamos para o próximo carinha, que é o solo trompete. Cara, como ficou legal esse solo trompete. Eu não lembro, eu lembro do Pedro lá na Music Dot ter falado do violino, mas esse solo trompete também gostei muito, cara. Agora a gente vai aqui para o próximo, que é o Esforçando Brass, que é o número 262. Esse Esforçando... Depois ele sobe ali, né? Então ele dá essa levada aí bem legal, né? E aí eu tenho o próximo aqui, que é o Brass Fall, que é isso aqui, ó. Tá? Então se você tocar legal, na moral, é o Brass normal. Se você tocar forte, ele dá o Fall, que é descendo. Tem o Gliss também, que é o Gliss Sander, ele vai fazer, ó, 265, ele vai fazer subindo, então... Tocou na moral, tocou forte. Subiu. Aí tem o solo sax também. Então, esse solo aqui, eu achei legal, esse solo sax, porque tem um timbre bem legal mesmo de sax. Meu, é muito bom, e você vê que a Cassio teve até ali o cuidado de conseguir gravar o sample, do sopro, né? O som do sopro ali passando é bem legal. Bom, vamos para o próximo aqui, que é o Bright Sax, é o 292. Tá? Isso aqui é para aquela galera que gosta de tocar Kennedy e tal, é bem bacana. Então, vamos para o solo flauta. Tá acabando, gente. O solo flauta é o 317, lá na frente. Vamos lá. Legal. Viu que legalzinho? Bom para fazer um chorinho aí. Tem mais uma também. Essa daqui eu gosto pra caramba, primeiro porque eu conheci esse instrumento na raiz dele, que é a samponha. Inclusive eu tenho uma samponha em casa. É o chamado de Pan Flute, né? Ou a flauta pan-americana. Viu que legal o timbre? Bem encorpado. Ah, vamos então ver o próximo. Esse daqui é o 334, não lembro. É um eletrônico aqui, né? Eu trouxe só pra... Bom, tem o outro bass aqui, que é o 360. Tá? É um baixo aqui também. Alto-baixo também que eu achei legal aí no meio. Agora a gente vai entrar nos EDMs, tá? Inclusive, eu vi gente comentando na internet que não sabia o que era EDM. EDM é Electronic Dance Music. Tá? Então, são timbres pra músicas eletrônicas do movimento Dance Music. Então, aqui a gente tem esse cara aqui primeiro, que é um... Na verdade, ele tem um... Um ruído rosa, um ruído branco, quer dizer. Qualquer lugar das teclas aqui vai ter esse ruído branco que tem essa caída depois. E aqui ele sobe. Entendeu? Então, nessa região ele vai subir pro ruído rosa e aqui ele vai... O ruído branco e daqui ele vai descer do ruído branco pra... pra... o... cut fechado, né? Você também tem aqui o... Mais um outro EDM aqui, Electronic Dance Music, que é o SE, que também tem uma diferença aqui, ó. Tá vendo? E fecha. É aquele... Bem curtinho. Maior. Maior. Tá? Então, pra quem quer fazer música eletrônica aí tem uns efeitos legais. Solid, é... Esse cara também é bom pra tocar reggae, tá? É o 377. Ah, se eu não falei o anterior, o anterior era o 375 e o 376, tá? Os dois anteriores, né? O 377 é... um cara que... que é o SAL, né? É uma serra. A serra também é interessante pra tocar reggae, né? e é um timbre assim que eu uso geralmente pra tocar reggae. Gosto pra caramba desses timbres aí. Tem mais um aqui também que é legal pra tocar reggae que é o 384, que é um square, é um led, é um lead, né? O lead com a onda square que dá pra fazer também o Fernandinho aí. O Galileu, né? Tem mais um outro aqui também pro Galileu que é o 391, tá? Fica legal pra tocar um Galileu também que é outro lead, mas agora usando um sine, mão da senoidão. Agora a gente vai pro 397, esse aqui quem gosta muito é a Dedé. A Dedé gosta muito dele porque toda vez que eu faço isso daqui ela lembra que ganhou uma moedinha. lembrou, né? Tem um 416 aqui também que ele é um som monofônico, é uma guitarra funk, né? Com um lead aí também, né? Entendeu? Só que o lance dela é a monofonia. E aí ela tem esse portamento também que você... você consegue controlar aqui numa distância de uma tecla pra outra. Entendeu? Gostei muito desse timbre também. Aí você tem um Fantasy no 426, que eu gosto pra caramba também de Fantasy, tá? Então deixa eu ver que dá pra tocar aqui com o Fantasy. aí você tem um outro aqui que esse é meu queridinho, que é o Zina, tá? Falei Xenon ainda outra vez aí, mas é Zina. Depois eu fui ver direitinho a pronunciação, realmente é Zina. viu que bacana? Dá uma ambiência bem legal. Estamos chegando quase no final, 447, que esse aqui é o Arm Pad também, que é um dos que a gente mais gosta que é o padrão da Cassio, né? Ah, que é um Pad aí mais abafado, né? Por isso chama Warm Pad. Você tem o Wood Pad, que é o 460. Esse 460 aqui dá pra fazer também aquela música que eu até tinha encontrado do Bill One, né? É uma espécie de uma marimba aí também, né? Aí a gente tem aqui o Mod Vol, que é o 469. Também serve pra gente fazer umas camas aí. Entendeu? Aí a gente tem o 470 também, que é o Mod Vol também, né? Esse aqui já tem um pouquinho mais cara de shimmer, né? Então dá pra você combinar uma camada com a outra aí e fazer um timbre bem legal, tá? Nesse teclado aqui mesmo. O Voice Duo 475. Eu gosto muito de Voice Duo, achei legal pra caramba. se você subir muito pra cá fica muito sintético. E descer também. Aqui até que tá legal. Agora aqui já zoa. Então dentro dessa região aqui é legal de tocar. de Dó da segunda oitava até Dó da quarta oitava. O Army Vox também que é legal pra fazer cama que é o 481. Bom, tem o 587 também. Esse cara parece com um cavaco, mas ele não é um cavaco. Ele é um cara chamado Keck, tá? Algum instrumento aí. Mas a gente ainda vai chegar no cavaco também. Esse daqui eu gosto pra caramba desse time também, viu meu? 512. Ele é um slang bambu. Que é uma flauta também, né? Podia usar pra aquele tema também. Gostei muito disso, desse timbre, desse esforçando que tem e depois o vibrato. Muito legal. Aí aqui você tem só o slang, né? Que é o 513. Você vê que ele é mais cru, ele não tem esse esforçando, mas tem o vibratozinho ali no final. Tá? E aqui eu tenho o outro slang bambu. Tá vendo? Ele é igual ao primeiro, só que ele tem um vibrato um pouco mais rápido no final. Gosto muito desses timbres aqui. Bem legal pra gente colocar aí nas músicas que a gente toca hoje em dia, na igreja e nas composições e tudo mais. Agora o 548 é o nosso bom e velho cavaquinha. E aí o 549, cara. 549 você vai descobrir só de ouvir, ó. Viola caipira. E aí eu trouxe também aqui o efeito do pandeiro, som, um Zé Ruela no pandeiro, mas eu gostaria de mostrar aqui porque eu achei que tá muito bom o sample dele, né? E aí você vai passando pelas teclas, ó. Essa região aqui, então, é um abafado. Aqui é uma pele. Aqui, pele. Aqui já um batido no aro, né? Eu acho. E aro e aro. Então, se você manja aí, não manjo, mas beleza. Vou manjar um dia, vou ficar bem legal. E aí eu separei aqui mais os dois últimos timbres pra mostrar pra vocês, que na verdade são um conjunto de efeitos aí bem legais que dá pra você usar pra caramba. Vou mostrar aqui pra você, tecla por tecla, pra você poder ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. As últimas quatro teclas não tem sons, tá? E o último aqui então é o 795, que é também mais um kit de efeito aí. buzina, né? Aqui você tem os trens, campainha, aqui tem a porta, aqui tem a porta e acabou. bom, eu acho que é tudo, cara, meu, tem muito timbre nesse teclado, eu passei mais de uma hora só vendo os timbres pra poder escolher realmente os que eu mais gosto e trazer pra você aqui, né? Separando todos os timbres aí com os meus critérios. Bom, e aí, o que você achou dos timbres? comenta aqui pra mim, né? Vai falar aqui pra mim o que você achou dos timbres também que eu vou querer saber um pouco da sua opinião, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos, favorita esse vídeo numa playlist. Se você já se inscreveu no meu canal, tá se inscrevendo agora, ativa também as notificações pra você ficar por dentro de todo o conteúdo do meu canal. Se você tiver alguma crítica, sugestão, deixa aqui um comentário pra mim, beleza? Então eu vou aproveitar, vou deixar aqui onde você se inscreve no meu canal, aqui você acessa o meu site, eu vou deixar esses dois vídeos aqui, um onde eu estou fazendo um review do CTX-5000 e o outro onde eu estou ensinando a fazer o download dos pads de graça, que é o Dr. Shimmer, o último pad que eu lancei, beleza? Então até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.